Está aberta aí a era Romário, campeonato carioca. A tarde era de Romário, mais uma vez ele recebe o cruzamento de Mauricinho, domina com calma, toca com categoria do artilheiro da primeira rodada. Vasco 3, portuguesa 1. Gersinho em grande estreia, fez uma jogada de linha de fundo e deixou tão fácil que Romário perdeu na primeira vez, mas fez na segunda. Vasco 4, portuguesa 2. O Vasco vai ao subúrbio e começa ganhando do bom sucesso com o gol de Romário. 1 a 0. Heitor e Gersinho se prepararam para bater a falta, Heitor foi quem correu para cobrar, chutou forte, no meio do gol, Fábio bateu, deixou escapar para Romário fazer esse gol aí, que ele foi comemorar lá junto da torcida. O quinto gol de Romário no campeonato. O gol do Vasco saiu logo no início do segundo tempo. Luiz Carlos lançou Romário, que pegou de canhota e jogou no fundo das redes. Depois foi comemorar. E agora, em 6 minutos, veio a jogada do gol. Denis cortou mal, Romário tomou a bola, investiu, tabelou com Roberto, que o deixou frente a frente com Paulo Sérgio. E aí ele fez o sétimo gol no campeonato. Belo gol, o artilheiro Romário. E assim, outra vez, Silvinho, Roberto e Romário atacam pela esquerda. Fim da jogada. Silvinho acha Romário quase dentro do gol. Romário entra com o bolo e tudo. Oitavo godeiro no campeonato. É o líder dos artilheiros. Depois, o primeiro resultado da ida aos capuchinhos. Romário, Vasco 2 a 0. 6. Romário outra vez. Vasco 3 a 0. Deitou e rolou. Aos 41 minutos, Romário fez o sexto, o décimo dele no campeonato. Vasco 6 a 1. Saiu o segundo. Romário recebe livre. A defesa do Goitacasa havia parado pedindo impedimento. E Romário só tocou na saída do goleiro. Olha a repetição. Romário recebendo e fazendo Vasco 2 a 0. Quinto gol. A falta. Roberto recebe e toca para a entrada de Romário. Romário chuta de esquerda no cantinho. A repetição do passe de Roberto e do gol de Romário. Vasco 5 a 0. Em São Genuário, Vasco e Portuguesa fizeram um jogo de compadres. Mas o Vasco não deu colher de chá, não. Romário, 1 a 0. Mauricinho cruzou e Romário também usou a cabeça. Vasco 3 a 0. Roberto lançou o Romário e fez mais um para o Vasco. 5 a 1, olha aí. Romário, mais um. Artilheiro da tarde com 4 gols. Vasco 6 a 1. O Vasco recebeu o campo grande e com esse chute de virada de Romário fez um azar. 2 a 0. Agora, Roberto lança Romário pelo meio que espera a saída do goleiro Jorge para tocar no cantinho. Vasco 2 a 0. O segundo cruzamento vem da direita. Romário, artilheiro do campeonato carioca, só tocou. Final, Vasco 2, Rolaria 0. O Roberto bateu a falta, o Roberto, os zagueiros subiram para o Roberto. Acho que a bola bateu no joelho do Roberto, jogou para mim e eu emendei de esquerda. Vasco 1, Flamengo 0. Funcionar. Primeiro, a trave salvou. Depois, o contra-ataque do Vasco funcionou. O Maurício veio puxando a bola, o zagueiro deu o combate nele. Eu já estava entrando pela esquerda no fatão. Só tinha a felicidade de tocar para o fundo da rede. E foi ao fundo e cruzou. Romário chegou antes de Marinho e cabeçou com o estilo. Gol. Vasco 1, Botafogo 0. Gol do Vasco. Gol com o gol e tentou partir. Vacilou. José Newton ficou com a bola e lançou Romário, fazendo facão para o meio. Ele tirou o beck, também o goleiro e tocou para o gol. Vasco 2, Botafogo 1. Romário, artilheiro da Taça Guanabara, com 14 gols em 11 jogos. Romário, Romário, Romário de mar. Roberto cruzou da direita, a bola resvalou no zagueiro e Romário aumentou para 15 o número de gols marcados por ele no campeonato. O mais positivo do campeonato. O artilheiro Romário fez o décimo sexto gol dele. Vasco 1 a 0. Gol. Ele, ele, ele. Lembre ele. Romário, Romário 1 a 0, Vasco. Mas gol e Romário combinam e combinam muito. E aí, Vasco 1 a 0. Com o primeiro gol, veio a descontração. Capaz de fazer Romário marcar este belo gol de cabeça. No intervalo, tem Vasco. O Vasco no ataque, cruzamento da esquerda, cabeçada certeira de Roberto para os pés de Romário, que completou o final. Esquita 0, Vasco 1. Confira aí. Batou com Romário, ainda no primeiro tempo. Lançamento de Gersinho na medida para Romário, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Vasco 6, operário 0. Apesar do resultado, o Vasco ainda depende do jogo contra o Piauí e do resultado dos adversários. Lançando a toda hora pela direita. Paulo Roberto alcançou a linha de fundo e cruzou como um ponto autêntico. Romário dominou. Vasco 1 a 0, aos 14 minutos. Aí, o voto estava mesmo impossível. Insistiu e foi logo fazendo o terceiro. Um golaço. Romário fez um carnaval na defesa do Sobradinho. Enganou o goleiro Bocaiuba e marcou bonito. Repare só. Vasco 3, Sobradinho 1. Dois jogos esta noite. Um deles foi em São Januário, Vasco Nacional de Manaus, pelo Grupo L. O Vasco, jogando no ataque, marcou aos 22 do primeiro tempo. Veja aí o lançamento de Paulo Roberto. E Romário, de cabeça, fez 1 a 0, Vasco. Vamos ver de novo esse gol do Vasco na gama aí. Olha aí. Repare, Romário no meio da zaga. Tocou bonito e cobrindo o goleiro Pavão. É, mas no final o Vasco espantou a zebra. Estava um sufoco. Olha o Santos. Fez tudo certo pela direita. Cruza lá para a esquerda. Aí quem chega? Rapidinho. Sempre esperto Romário. Vamos ver de novo. Olha lá. Teve realmente méritos o Santos. E o Romário também, sempre esperto. Final Vasco da gama 2. Nacional 1. Vasco Nacional tem 6 pontos ganhos do Grupo L. Aí Romário fez uma boa jogada. Fugiu pela esquerda. Veja, enganou os dois zagueiros com um toque. Bateu firme. E Vasco 2 a 1. Chegou o empate nesse lançamento de Paulo Roberto que Romário colocou de cabeça. Um golaço. Final Rio Branco. Você vai ver agora. É o Romário de contrato novo e tudo mais. Renovou ontem. Está jogando aí. Veja que belo toque de Romário sobre o goleiro do Ceará. Vale a pena ver de novo esse gol do Romário também. O goleirão do Ceará ficou vendidão nesse lance aí. Vamos em frente. Vasco e Olaria. 1 a 0 para o Vasco. O goleiro de Romário. A narração do Januário de Oliveira. Romário. Na medida, Maurizinho cobra o corda na cabeça de Romário. Ele desviou. Bateu na trave. Romário, número 11, fez o primeiro do Vasco no campeonato e sabe que é disso. Algumas coisas não mudam nunca, não é? Como Romário fazendo gols. A rede do estádio não era confiável, não. Romário chutou. Furou a rede. Ih, confusão. E aí, 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 confusão. A jogada do Vasco surgiu o gol. Romário em posição duvidosa fez 1 a 0. Tire a dúvida você mesmo. Elevando, logo a dois minutos. Ele disparou do meio de campo e tocou por cima do goleiro Jorge Lourenço. Foi o oitavo gol de Romário no campeonato. E como quem não faz leva, o Botafogo levou. Romário outra vez. Roberto tocou para Mauricinho que foi no fundo e deu para trás. Ele sempre, Romário, tocou para o gol. Nesse gol Romário se igualou a Roberto. Cada um tem agora 9 gols no campeonato. Roberto cabeceou. O goleiro espalmou. Mas a bola caiu nos pés de Romário. E aí Vasco 2 a 0. De bola para Romário. Vasco 4, Cabofriense 0. Carlos deixou quem? Na frente do gol. Isso mesmo, Romário. Rapidinho, rapidinho. Invadiu, fez. Vasco 4 a 0. O goleirão do Mesquita já na... Já no finalzinho, Mauricinho. Ele acaba me driblando, hein? Cruza a meia altura. E quem é que estava lá? Ele mesmo, Romário. Sexto gol do Vasco. Décimo terceiro de Romário. O artilheiro do campeonato carioca. Agora na Bahia. Fonte Nova. Bahia e Vasco. Tabelinha na entrada da área. Roberto toca para Romário. Romário faz. Vasco 1 a 0. Você vai acompanhar todo o lance. Está aí. Olha o Romário com ela. Olha o chute e olha o gol. E olha... O jogo continua então no segundo tempo com o juiz João Maçoneto. Romário recebe e faz o segundo gol do Vasco. 2 a 0 para o Vascão. Agora Roberto toca. Luiz Carlos deixa para Romário. Que avança sozinho, sozinho, sozinho. Livre, olha só. O zagueirão não deu, não teve para ele. O goleirão também. Romário, final. Vasco 3. Bahia 0. Aí vem o Vasco de novo. Donato tocou bem para Osvaldo. Melhor para Romário. Olha o segundo. Bateu. Gol! Romário. Aos 21 minutos do primeiro tempo recebeu bem de Osvaldo. Soltou a bomba de direita. Não deu para Valdir. O Vasco vai à frente de novo. Romário. 2 para o Vasco. 1 para o Corinthians. E Mar. Tocou errado. O Vasco recupera. Vai tentar ligar o contra-ataque. O lançamento é para Vivinho. A posição é boa. Precisa. Perfeita. Vai-se embora o Vasco. Romário na área. Capricha o cruzamento. Olha o gol. Gol! Romário. Dois minutos em cima da pinta no segundo tempo. Escapuliu Vivinho. Meteu na área. Romário fechou. Tocou de esquerda na bola e partiu para o abraço. Vai ser difícil segurar. Luiz Carlos parte com ela. Olhou a melhor opção. Faz o cruzamento para Zé Sérgio. Bota na frente. Saiu o Valdir. Ele faz a pinta. Toca para trás. Romário. Gol! Um golaço do Vasco. Aos 17 eu dizia, vai ser difícil segurar. Romário fez. 4 a 1. Zé Sérgio, dono da grande jogada. Trimblou o goleiro. Tocou para Romário. Ele deixou no gol e partiu para o abraço. O terceiro de Romário. 4 a 1. Vasco em cima do Corinthians. Cobrança de Mazinho. Olha a subida ali do Vasco. Moroni tentou. Dezada. Gol! Romário para o Vasco da Gama. Schlape pequenininho. Mas é gol. É gol do Vasco na marca de 32 minutos. Neste primeiro tempo. Vasco 1, Romário. Coríntio. 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 Coríntio.